Bom dia a todos e todas, bem-vindo ao nosso webinar, Conjunto de Ferramentas para as Políticas Públicas de Eficiência Energética na América Latina. Sou a Ana Lepour e estamos muito contentes de que vocês estejam nos acompanhando hoje. Antes de começar o webinar, gostaria de dizer que estamos gravando esta sessão, então depois vocês poderão encontrar o nosso site da agência e também vamos enviar a vocês um e-mail depois de terminar a sessão. E eu gostaria de comentar alguns breves pontos sobre a dinâmica e a plataforma que estamos utilizando hoje. Bom, o webinar tem interpretação simultânea, se vocês quiserem utilizar o canal em espanhol ou português, teremos uma breve mensagem em português mais adiante. Vocês podem escolher a parte inferior da tela no ícone de interpretação, escolhendo o idioma espanhol ou português. Por favor, se vocês tiverem perguntas durante o webinar ou comentários também sobre políticas, que podem ser interessantes para nós, podem compartilhar no chat de perguntas e respostas em espanhol ou português, ou até em inglês. E os comentários também no outro chat. Bom, a agenda de hoje serão as palavras de boas-vindas, a apresentação dos pacotes e políticas e alguns exemplos das ferramentas. E como eu disse, uma sessão de perguntas e respostas. Dito isso, eu gostaria de passar o microfone a Samira Souza, coordenadora-geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, que nos dará algumas palavras de boas-vindas. Muito obrigado por acompanhar-nos. A palavra é sua. Muito obrigado, Ana. Boa tarde, bom dia a todos que nos acompanham. Desde aqui do Brasil, o Ministério de Minas e Energia, gostaria de agradecer a Agência Internacional de Energia pelo convite para fazer essas palavras de boas-vindas aqui a todos da nossa região para esse webinar. Nós entendemos que a eficiência energética para a região, não só para a região, mas para todo mundo, é um vetor importantíssimo, tanto no contexto da transição energética, que tem sido um dos temas mais importantes, um dos temas predominantes nas discussões de políticas públicas aqui no Brasil, quanto também no mundo, especialmente nesse contexto mais recente que nós tivemos, do compromisso que foi assumido na última Convenção do Clima, na COP28, de aumentar tanto as energias renováveis quanto a eficiência energética. O compromisso de triplicar a quantidade, a capacidade instalada de renováveis e duplicar a taxa de avanço da eficiência energética no mundo. Então, nesse contexto, a ferramenta que vem, esse pacote de ferramentas que vai ser apresentado hoje pela Agência Internacional de Energia, já foi apresentado na Conferência Global, que aconteceu em junho, e agora mais específico, mais voltado nesse momento aqui, nesse nosso encontro de hoje para a nossa região, é uma ferramenta essencial, do nosso ponto de vista, para apoiar os governos a participar desse avanço, a identificar as suas oportunidades, os modelos que podem servir para cada realidade, para o avanço da eficiência energética. A gente entende que conhecer essas experiências e os modelos de políticas públicas que foram, já foram desenvolvidos, que já obtiveram sucesso, vai ser realmente algo importante. Inclusive, essa ferramenta tem sido considerada como uma das ferramentas importantes, inclusive nas discussões do G20, que está nesse ano sobre a presidência do Brasil, e especialmente no grupo de transições energéticas, que está sendo coordenada aqui pelo Ministério de Minas e Energia, nós já levamos essa ferramenta para discussão do grupo, como uma das ferramentas importantes, tanto para, no âmbito das prioridades do G20, ser considerada como uma das ferramentas que apoia o planejamento energético dos países, e pode apoiar, fazer avançar e identificar esforços para redução de demanda, por exemplo. Então, vai ser muito importante para o planejamento energético dos vários países, como também para identificar opções de investimentos em transição energética. Então, todas essas ferramentas que o toolkit pode trazer e permitir aos países identificarem nos seus contextos, vão apoiar as prioridades que o grupo de transições energéticas do G20 tem discutido. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Agência Internacional de Energia por fazer esse momento de reporte dessa ferramenta voltada à região da América Latina. E gostaria também de já mencionar aqui que estamos, com o apoio da Agência Internacional de Energia, no âmbito do plano de trabalho que nós temos com eles, estamos organizando uma nova edição da Semana de Treinamento em Eficiência Energética para a América Latina. Então, ela deve ser realizada ainda esse ano aqui no Brasil e a Ana vai depois trazer mais informações sobre isso. É uma organização bastante difícil, dá bastante trabalho, mas para nós é um prazer. A última que aconteceu foi totalmente online, então foi no contexto ali da pandemia e nós tivemos essa experiência bem interessante, mas a gente espera que esse ano a gente consiga fazer novamente a edição presencial. Muito obrigado, Ana e Federico, pela oportunidade de fazer essas palavras de boas-vindas e agradecer realmente em nome do Ministério de Minas e Energia e também de toda a região pela oportunidade de conhecer essa ferramenta agora mais voltada para o nosso contexto. Muito obrigada, bom seminário a todos. Muito obrigado, Samira, pelas suas palavras e, sobretudo, pela cooperação e compromisso que tem o Ministério de Minas e Energia para trabalhar nesse tema tão relevante e trabalhar conosco nesse plano de trabalho. Muito obrigado. Bom, então, passando para a sessão do dia de hoje, hoje estaremos apresentando o Federico Calione e a Ana Lepure, também analistas de Política de Eficiência Energética, ambos do Escritório de Eficiência Energética e Transições, inclusive, da AIE. Eu vou começar e depois passo a palavra ao Federico e apresentaremos um síntese e um relatório que publicamos, como disse a Samira, no mês de maio passado, com apoio à nona conferência que foi realizada em Nairobi. E para contextualizar um pouco, em relação ao ano passado, a COP28, que foi testemunho de um acordo histórico para duplicar a taxa anual média em termos de eficiência energética, 182 países firmaram um compromisso e estabeleciam as bases para esse acordo político. Qual é o objetivo da duplicação e como se mede? Bom, utilizamos a métrica de intensidade energética primária global, que é a relação entre o uso da energia e o produto interno bruto. A IR rastreia e mede as alterações de intensidade global a cada ano, e a tendência que nós observamos é que a intensidade energética está diminuindo à medida que a economia global se torna cada vez mais eficiente. Em 2022, nós vemos uma melhora de 2%, e esse resultado estabelece o contexto para um importante objetivo de alcançar a meta de duplicar, a melhora de ganhos anuais, e é ter melhoras ao redor de 4% anualmente. Bom, é viável esse objetivo? Bom, por definição, duplicaram o desafio, mas a maioria dos países fizeram pelo menos uma vez nos últimos 10 anos, e de fato, a maioria dos países na América Latina, no Caribe, fizeram também alguma vez nos últimos 10 anos, e a metade fez pelo menos 3 vezes. Apenas em 2021, 10 países melhoraram sua intensidade energética acima de 4%. O objetivo é global, mas sabemos que alguns países estão mais próximos do limite do que outros. Há diferentes situações nacionais e contextos econômicos, o que significa que cada país terá diferentes caminhos para duplicar essa meta. E por que duplicar? Bom, é um passo fundamental no caminho para as emissões zero, em meados do século, também o cenário da agência, metade das economias, altas emissões evitadas, através de ações que ajudam a duplicar essa taxa. E há reduções significativas nas contas de energia de todo o mundo, já que os consumidores de todo o mundo utilizam menos energia em veículos, nas casas e na indústria. E também são necessários mais trabalhadores para elaborar, desenhar e instalar essas tecnologias eficientes de hoje e de amanhã, e vemos um aumento de 4,5 milhões de mais empregos atualmente. Bom, e a boa notícia é que sabemos que as tecnologias e as políticas necessárias também já existem. Em alguns âmbitos, as políticas já estão próximas de alcançar os níveis necessários para o cenário de net zero. E outra trajetória está traçada através dos desenvolvimentos anunciados. Por exemplo, na norma para veículos, já há vários anúncios sobre os níveis que devem ser alcançados em 2030. Isso demonstra que as bases regulatórias das políticas são necessárias, mas também sabemos que precisamos de elementos complementares de políticas como informação e os incentivos, para aumentar a taxa de renovação de equipamentos antigos e ineficientes. Todos os setores, os maiores ganhos, deficiência energética, se conseguem através de um pacote de políticas que combinam três tipos principais de ferramentas, e que são os elementos essenciais do pacote, a regulamentação, a informação e os incentivos. Um desenho e uma implementação cuidadosa permitem aproveitar todo o potencial de eficiência para melhorar a segurança energética, criar mais empregos, aumentar os níveis de qualidade de vida das pessoas, reduzir as contas de energia e reduzir as emissões também. E, no final, o pacote de políticas, o que acontece é que se transforma nisso. Uma implementação desse pacote se traduz em uma eventual transformação do mercado. Aqui, nós temos um número de equipamentos, ou eletrodomésticos, carros, prédios que existem no mercado, e, no eixo X, é o nível de eficiência energética desses equipamentos. Quando se emite uma regulamentação, ajuda a mover fortemente o nível de eficiência energética dos equipamentos. E, com as ferramentas de informação, fazemos com que o consumidor desses equipamentos opte por nível de eficiência mais alto, porque entende qual é o benefício. Então, vamos aumentando o nível de eficiência dos equipamentos que estão no mercado. Finalmente, os incentivos estão mais acessíveis e, geralmente, têm um custo inicial mais alto por serem as opções mais avançadas ou eficientes do mercado. Mas, também, esses incentivos nos ajudam a acelerar a subsidiação dos equipamentos menos eficientes por mais eficientes. Muito bem. Na agência, como a Samira comentou, desenvolvemos esse pacote de políticas para diferentes setores e tecnologias. Não apenas para esses quatro setores que nós vamos falar hoje, mas também temos outros pacotes de políticas para cidades, para tecnologias, bombas de calor, e também pacotes de políticas para financiamento. Essas financiamentos têm o objetivo de ajudar a informar os responsáveis das políticas sobre os possíveis pacotes que podem ser utilizados para se conseguir essa duplicação da qual estamos falando em 2030. Neste caso, o relatório que nós fizemos é um conjunto de 12 diferentes ferramentas e o relatório tem, obviamente, mais detalhes, todas as informações. Nós estamos apresentando aqui apenas o mais resumido possível com o tempo que nós temos. Para cada uma dessas ferramentas, poderíamos passar um seminário ou uma sessão de três horas, certamente. Mas esperamos que, no futuro, nós possamos seguir com mais sessões como esta. Pois bem, agora eu passo a palavra ao Federico, que vai apresentar os primeiros dois setores e, depois, eu continuo com os outros dois. Por favor, Federico. Obrigado, Ana. Bom, realmente, como a Ana mencionou, não vamos conseguir cobrir tudo o que está aí. Então, convidamos vocês a baixar o relatório e olhar para que tenham mais informações sobre o que foi apresentado e também vamos ver como vocês. Depois, ler tudo o que nós não conseguiremos apresentar aqui em função do tempo limitado. Nós vamos começar com o pacote de políticas de eficiência energética para aparelhos e equipamentos. que conhecemos como eletrodomésticos. Em princípio, nós temos, como a Ana mencionou, diferentes mecanismos, informações e incentivos. E, dentro desses três tipos de políticas, também encontramos uma variedade de ferramentas que nós vamos cobrir como de cada tipo. Mas, por exemplo, regulamentação. Pode estabelecer os padrões mínimos para a importação de equipamentos usados. Para importação de equipamentos usados, se pode falar dos tipos de regulamentação com relação à questão de demanda dos equipamentos. Em caso de informação, ou rotulagem ou etiquetagem, que nós vamos mencionar, que existem medidas como campanhas e educação, para que o público tenha mais informações sobre o uso da energia. E, com relação aos incentivos, nós vamos ver os descontos e créditos. Nós também temos outras medidas financeiras, com diferentes tipos de tarifas, para promover o uso eficiente de energia, por exemplo, descontos em produtos ou prêmios, para promover a adoção de equipamentos de alta eficiência energética, por exemplo. E isso vocês podem encontrar nesse pacote de políticas. Vamos ver a próxima. Bom, começando com a regulamentação dos padrões mínimos, o que eles fazem é estabelecer um mínimo de eficiência para os produtos que são comercializados no mercado. Isso tem um efeito imediato no que são os produtos que estão disponíveis, já que vão ser eliminados os produtos mais ineficientes. Estas são as medidas mais comuns, que já se encontram, pelo menos em 115 países. Em geral, podem ter equipamentos de iluminação, refrigeradores, ar-condicionado, televisores, micro-ondas, enfim, dependendo do país. Os próximos passos a implementar, nós vamos falar primeiro, mais detalhado nesse caso, os seguintes são muito semelhantes. Então, eu não vou detalhar tudo aqui, mas para começar, é necessário uma avaliação técnica para entender quais são os equipamentos que consomem mais energia dentro das nossas casas e, dessa forma, poder indicar quais seriam os padrões mínimos. A partir disso, se desenvolvem normas técnicas para esses equipamentos, para poder determinar e padrões de uma forma padronizada a eficiência e o consumo de energia e poder compará-los. E, depois, se passa a regulamentação técnica e implementação, estabelecer o padrão mínimo de eficiência dos produtos. E, quando estiverem implementados, se passa a avaliação de conformidade, que fazer um acompanhamento de mercado e verificar que os equipamentos disponíveis atendem o padrão. E, depois dessa implementação, se vai atualizar para acompanhar o desenvolvimento de mercado e conseguir que nem todos os... E essas atualizações periódicas devem ser mantidas. Passando para o próximo, a rotulagem ou etiquetagem também é muito comum. E, costumeiramente, se implementa junto com os padrões mínimos. E, neste caso, na América Latina, nós temos dois tipos de etiquetagem ou rotulagem. Por um lado, a de barra, que é comum na América do Sul. E, apresenta os equipamentos divididos em classes de eficiência, se indica a classe correspondente a um modelo escolhido. No caso da etiqueta em linha, ou contínua, que dispõe a faixa de eficiência do tipo do aparelho em uma linha contínua, isso indica onde se posiciona o modelo escolhido. E isso é mais comum na América do Norte e na América Central. Enquanto à implementação, também é muito semelhante. Similidade a implementar os padrões mínimos, desenvolver uma avaliação técnica e desenvolvimento de normas técnicas, e também a regulamentação, implementação e avaliação da conformidade e as informações adequadas, fazendo a verificação. E também devem ser atualizados as etiquetagens dos produtos, né? Para que se encontre concentrado nas duas classes superiores, por exemplo. Passando para o próximo slide. Finalmente, a última ferramenta dos aparelhos e equipamentos são os descontos e financiamentos. O principal objetivo é reduzir os custos dos equipamentos de alta eficiência, ou equipamentos mais eficientes que entrar no mercado, que costumam ter preços mais altos, e podem ser dados descontos diretos ou financiamento em parcelas. Bom, o caso de financiamento em parcelas pode ser mais útil para aumentar o acesso àquelas pessoas que não possam fazer uma compra à vista. E, nesse caso, em relação à avaliação técnica, serve para determinar qual é a diferença de preço entre a média e os mais eficientes, e definir o processo de financiamento também. O modelo de financiamento, no momento da implementação, não apenas implementa o incentivo, mas também se exige, por exemplo, o sucateamento de um equipamento antigo de maneira a gerar economias reais. E, finalmente, é realizada uma avaliação. Esse é um tempo de implementação limitado. Então, no final, se avalia o impacto e se considera se se continua ou não. E, passando para o último, estes são três exemplos de nove que nós temos no Toolkit. Na União Europeia, é muito conhecida com relação ao design ecológico, que cobre 31 grupos de produtos, e, no momento, estão procurando incluir outros aspectos, como a sustentabilidade ambiental, e a circularidade, no momento de implementar os níveis mínimos. E, com relação à etiqueta, no México, implementou um esquema comparativo contínuo, que é interessante também, para implementar etiquetas, implementa um padrão mínimo ao mesmo tempo, e essa combinação dos anteriores. E, no caso do financiamento, tem uma iniciativa que foi implementada em Gana e no Senegal, que, no caso do Senegal, é interessante, porque se adotou o modelo de financiamento contra a conta de energia, no qual o crédito é devolvido mensalmente através das contas dos serviços elétricos. Então, é mais fácil de realizar essa cobrança. Agora vemos as pacote políticas de eficiência energética nos veículos. Neste caso, são políticas muito semelhantes às dos aparelhos e equipamentos eletrodomésticos, como, por exemplo, a regulamentação, que tem padrões de economia de combustível, e também é importante regular a importação de veículos usados. E também, em termos de informação, nós temos a mesma coisa para as etiquetas e as campanhas de informação, e nos incentivos. Nós temos aí os subsídios ou taxas de emplacamento mais baixas, ou também taxas de impostos mais baixas. E o próximo? Na regulamentação, a ferramenta que nós escolhemos para este programa são os padrões de eficiência ou economia de combustível, que são semelhantes aos maps, mas a diferença é que não se proíbe a venda de veículos ineficientes, mas o que se requer também na média de vendas é que a eficiência da média de vendas esteja acima de um valor. Então, podem seguir sendo vendidos veículos não sendo eficientes, mas o total de veículos vendidos, a eficiência tem que ir aumentando. Então, a sua vez, o que se pode fazer é implementar em posições, por exemplo, que os veículos elétricos possam ser contabilizados em dobro, é mais fácil chegar à média de eficiência mais alta, que pode se contar em dobro nas certas vendas. E a implementação também é semelhante ao que eu mencionei anteriormente, onde deve-se determinar que parte do mercado, que veículos, vai implementar esse sistema de eficiência. Se convém começar com veículos leves, pesados, e depois determinar como se calcula o consumo de energia ou consumo de combustível, e que tipo de testes são realizados. Obviamente, deve haver um acordo com os fabricantes e importadores para poder determinar qual é a eficiência que se pode alcançar nos anos seguintes. Estabelecer padrões de eficiência a médio e longo prazo. E, obviamente, também atualizar periodicamente isso como vai indo no mercado. No próximo slide, em relação às etiquetas dos veículos, obviamente, é muito semelhante à do eficiência energética. E também, a principal diferença é que as etiquetas podem incluir outros parâmetros, como no caso das emissões de CO2, ou outros poluentes atmosféricos. Também pode-se implementar etiquetas em veículos usados ou de segunda mão. E com relação à implementação, também deve-se estabelecer como se calcula, como se determina o consumo de combustível nos veículos, que veículos vão receber a etiqueta. E se, por exemplo, veículos de combustão interna e veículos elétricos, ambos vão levar uma etiqueta ou serão etiquetas separadas e qual é a etiqueta que vem primeiro. E, com relação à elaboração do programa, pode-se incluir como principal parâmetro as emissões para veículos de combustão interna ou eficiência energética para os veículos elétricos. E, obviamente, incluir treinamento e avaliação para que os compradores conheçam as etiquetas e os vendedores também conheçam. E, finalmente, o incentivo escolhido de subsídios para veículos elétricos que é um incentivo que é um incentivo para que o custo desses veículos seja mais próximo ou se diminui a diferença entre os veículos elétricos e os veículos convencionais de combustão interna e, obviamente, se faça a opção por veículos elétricos. Esses subsídios podem ser descontos ou abatimentos que aplicam em todos os tipos, mas, também, no caso dos Estados Unidos, é uma redução do preço ou reembolso do preço através do crédito no imposto de renda. E o objetivo principal, neste caso, é identificar os modelos oferecidos no mercado por modelos de veículos elétricos que poderiam receber esse tipo de benefício e, também, as pessoas que podem receber esses benefícios também podem ser para pessoas particulares ou empresas ou como táxis, por exemplo. E, na elaboração dos programas, pode-se definir as características dos veículos elétricos que podem ser financiados onde se estabelece um preço máximo para o financiamento de veículos de um alto padrão, por exemplo. E, ultimamente, estão sendo limites o preço e a origem das peças dos veículos. E, também, nesses casos, há um período de ajuste que pode começar com desconto ou subsídio elevado e, à medida que o preço ou a diferença dos custos vai se aproximando, os subsídios vão sendo reduzidos até que sejam eliminados. e, no próximo slide, para terminar a minha parte, selecionamos aqui a ferramenta de regulamentação do Chile, que acabou de implementar um padrão de eficiência energética para veículos leves em 2024 e determinou as referências para o período 2024-2026, 2027-2029 e, a partir de 2030. E, no caso da Coreia, é interessante que começou a aplicar o sistema de qualificação e etiquetagem de veículos elétricos separados. Isso para levar em conta, porque, em geral, os veículos elétricos são mais convenientes, mas também em termos de eficiência. e, finalmente, nos países baixos, no caso de incentivos, que começaram com incentivos de cinco anos, de 4 mil euros, e foram reduzidos progressivamente e, no ano seguinte, em 2025, vai ser totalmente eliminado. Bom, essa seria a minha parte. Muito obrigado. Obrigado, Federico. Bom, tem um pouquinho de interferência com a internet, mas, bom, muito obrigado. Continuamos com o pacote para edificações. As edificações consumem quase 30% da energia a nível global, e, portanto, também é importante trabalhar em incentivos. E aqui veremos algumas questões para cada um deles. No caso da ferramenta de regulamentação, obviamente, tudo parte de um código de construção que se estabelece os requisitos mínimos para o uso de energia nos prédios, que podem ser requisitos gerais de um prédio completo, portanto, são os códigos baseados no desempenho, ou requisitos para componentes individuais do prédio, como isolamento, sistemas de iluminação ou sistemas de aquecimento e refrigeração, que são os chamados códigos prescritivos. Como implementá-los? Obviamente, vai depender do país, da regulamentação, mas, digamos que os passos mais comuns são estes, apresentados aqui, que estão mais detalhados no relatório. Primeiro, deve-se analisar a situação atual do uso de energia dos prédios por tipologias, por regiões climáticas e elaborar um plano estratégico para implementar o código de energia. Depois, estabelecer um grupo de trabalho, muito importante, poder chamar todos os atores do setor, como governo, indústria, academia, para discutir a elaboração do código, incluindo também sanções por descumprimento desse código. É muito importante isso. Solicitar opiniões de profissionais, da indústria, consultores, arquitetos e o público em geral para colher comentários sobre a regulamentação proposta. Muitas vezes, inclusive, nos ajuda para colher informações que não conhecemos de certas regiões. Então, esse é um passo muito importante. O passo crucial é que se aprovem e se adotem esses códigos de energia através de meios legislativos ou regulamentários, fazendo obrigações deles mesmos. Capacitar os arquitetos, construtores, empreiteiros, é muito importante, mas também aqueles que dão as licenças ou que estão encarregados de fazer cumprir o código. É muito importante poder sensibilizá-los sobre o novo código e seus requisitos. Como o Federico comentou, as atualizações e as revisões são básicas para o processo de melhora, para ver se está funcionando, o que não está funcionando e como nós podemos seguir monitorando o seu cumprimento em determinado momento, planejar o nível seguinte de requisitos no código de construção. fomentar a colaboração entre agências governamentais e especialistas da indústria e básico para apoiar a implementação. No caso da regulamentação e do elemento de informação, nós temos certificados de eficiência energética, vários na região a nível global também. Basicamente, eles indicam a demanda de energia do prédio, o nível de eficiência que tem algumas vezes até incluindo informações adicionais como impacto ambiental ou emissões evitadas pelo tipo de construção. geralmente, os níveis de eficiência vão desde a categoria A até G, da mais eficiente até a menos eficiente. Para implementá-los, e definir os alcances desses certificados, porque podem variar dependendo dos objetivos do governo, definir o alcance, os objetivos, os requisitos e quais prédios precisam de um certificado ou não, seja para venda, aluguel, construção, desse prédio ou não. desenvolver a metodologia para avaliar o rendimento, o desempenho energético e calcular a qualificação energética e também elaborar um sistema para capacitar e credenciar os avaliadores dos edifícios. Isso é muito importante para a credibilidade desses certificados, porque há gente competente avaliando os requisitos. Implementar o sistema para emitir os certificados incluindo inspeções e análises de dados e recomendações para melhorias energéticas. Também criar uma base de dados para registrar e administrar as informações certificadas. Isso funciona muito bem, como eu dizia, para futuros elaborações e políticas públicas. Criar procedimentos de verificação como inspeções aleatórias ou auditorias e definir sanções por descumprimento. Sensibilizar os proprietários, compradores, inquilinos sobre eficiência energética e os certificados. As informações que têm ali são muito importantes que vão definir a sua decisão de compra, aluguel ou construção. E, finalmente, revisar e atualizar regularmente as normas e os métodos para refletir esses avanços tecnológicos que vão surgindo também, que funcionam ou não funcionam, incluindo os preços de energia e outros fatores relevantes. Na parte de incentivos, nesse caso, colocamos o exemplo das subvenções para renovações energéticas ou retrofit. São apoios econômicos para reduzir os custos iniciais, basicamente para adquirir equipamentos mais eficientes, mas também fazer as reformas dos prédios e torná-las mais atraentes e financeiramente viáveis para os consumidores, consumidores e promotores. Os passos, basicamente, são definir metas, como reduzir o consumo energético e as emissões, algumas vezes também, pode-se colocar aí, ou o objetivo de determinar quem pode aplicar, seja apoiar a gente outra vez como se define e o que querem fazer, e as metas que devem alcançar, que sejam específicas e medícias. e devem ser mensuráveis. Determinar quem pode solicitar esse programa, se são os proprietários ou alguém que quer alugar, seja um grupo específico ou também para negócios. E também descrever os critérios de elegibilidade. Então, o programa tem mais penetração, se for mais claro e simples. E também, agora, se utiliza acesso online, isso também permite que mais pessoas possam receber essas informações. E definir os critérios para a solicitação, solicitação, incluindo quais tipos de reformas são incluídas ou não, as economias de energia, qualquer certificação relevante que deve ter primeiro para poder ter acesso a esse subsídio. É muito importante que quem define esse programa, quem está a cargo, estabeleça um orçamento claro para a subvenção, identificar as fontes de financiamento e garantir os recursos. Podem ser investimentos privados ou associações público-privadas, parcerias público-privadas. E designar uma equipe ou agência responsável da administração do programa é muito importante para processar as solicitações e otorgar os incentivos e supervisionar o cumprimento. Também promover o programa e os benefícios para o público-alvo através da internet, redes sociais e eventos comunitários e, finalmente, seguir com esse processo de monitoramento e avaliação que nos permita fazer ajustes e poder ter receber maior impacto da implementação desse programa. Os exemplos que nós temos aqui há outros, como o Federico mencionou no relatório, mas, para o caso dos códigos de construção, nós temos o exemplo da Nigéria. O que é interessante é porque o código basicamente se baseia em estratégias de desenho bioclimático, ou seja, evitar primeiro o consumo de energia através do desenho bioclimático foram calculados que apenas seguindo esses requisitos pode-se reduzir até 40% do consumo de energia em comparação com os prédios tradicionais na Nigéria. Mas também se combinar isso com envolvente térmico ou sistema de alto rendimento pode-se alcançar até 75% da economia. de eficiência energética para um exemplo do certificado de eficiência energética na África do Sul, é importante ver aqui que é obrigatório para os prédios comerciais privados que tenham uma área de construção superior a 2.000 metros quadrados. Não é voluntário, mas sim obrigatório. Mesmo que para os prédios públicos sejam eles alugados os próprios, se tiver mais de 1.000 metros quadrados, também é obrigatório cumprir com o certificado ou obter esse certificado. E muito interessante que as sanções por descumprimento podem chegar até 260.000 dólares ou até prisão até 5 anos. E, finalmente, o esquema de incentivos do selo verde em Singapura para esses prédios. Eles estão utilizando para apoiar a sua meta nacional que é converter 80% dos prédios do país em verdes até 2030. E o financiamento se determina pelo resultado, por exemplo, o nível de certificação alcançado, ou seja, uma combinação dos certificados e esses incentivos. quanto mais alto for o nível de alcance, então maior será o financiamento. E quando passamos para o setor da indústria, o que nós temos aqui é que para a regulamentação nós temos no relatório que fizemos específico para motores, a regulamentação tem os níveis mínimos de eficiência para eles e, obviamente, dependendo do tamanho do tipo da aplicação que tem os motores, atualmente 62 países têm normas para motores, na América Latina também há vários países que possuem essas normas, logicamente nós temos que ampliar o número de países que estão adotando. Isso não varia muito em termos de implementação como o Federico mencionou. Primeiro, temos que reunir todos os atores antes de estabelecer as NEPs, temos que envolvê-los proativamente ter oficinas que incluam os fornecedores de motores, usuários de autoridades e também desenvolver e aperfeiçoar os métodos e testes, instalações e testes, garantindo uma medição e avaliação precisa do desempenho energético e redigir a legislação e apresentá-la às autoridades para a sua aprovação. finalmente desenvolver estratégias de comunicação eficazes que garantam uma ampla conscientização e compreensão dos novos padrões. Isso também é útil para preparar o mercado e também para educar os usuários e compradores sobre as melhorias dos motores que atendem as NEPs. no caso da ferramenta de informação. Este é um caso muito utilizado na América Latina em várias redes de aprendizagem ao redor do mundo. Há mais de mil redes de aprendizagem. Elas são um grupo que reúnem várias pessoas que levam a gestão da energia da sua indústria em benefício, como foi mencionado antes, para compartilhar essa redução de emissões. Então, é muito importante identificar um especialista da indústria para facilitar esse intercâmbio. Depois, deve-se definir quem pode participar da rede, vai depender novamente dos objetivos do governo, mas pode ser através de um setor exclusivo, pelo tamanho da empresa, se for para a empresa, ou pelo perfil de consumo de energia. Então, se definem quem participa nessa rede de aprendizagem e podem ser feitas várias redes de aprendizagem. Logicamente, os membros assumem um compromisso concreto para melhorar a eficiência energética e a redução de emissões, frequentemente respaldados por um registro num padrão ou processo de gestão energética como a ISO 50. São criados grupos de trabalho especiais ou áreas de foco para compartilhar essas experiências e desafios e cada um deles como enfrentaram isso. são proporcionadas ferramentas e diretrizes padronizadas para ajudar a reduzir os custos de implementação e, basicamente, são oferecidas sessões de intercâmbio de conhecimento e informação para os membros da rede e para o pessoal das empresas participantes. e a última ferramenta que é a de incentivo são a de obrigações de eficiência energética são instrumentos regulatórios que requerem que as partes obrigadas que geralmente são os serviços públicos de energia, as empresas distribuidoras de energia, cumpram os objetivos de economia de energia ou de emissões dentro da sua carteira de clientes. Então, em alguns casos, são utilizados certificados brancos que certificam a redução de consumo de energia ou emissões e elas são negociáveis. Para implementá-los, se definem um esquema jurídico adequado e o esquema administrativo se atribui a suficiente capacidade administrativa é muito importante estabelecer obrigações em níveis apropriados e proporcionar flexibilidade jurídica e regulatória também. Deve-se definir as metodologias operacionais e os modelos de entrega da parte obrigada e os custos para implementar os programas são assumidos pela empresa que também assume o risco das operações e os possíveis objetivos não alcançados. O esquema de obrigações também incentivam as empresas ou indústrias a descobrir a rota de menor custo para a eficiência energética por várias razões e é muito importante consultar especialistas do comportamento na fase de elaboração para ajudar a definir certas partes do programa propriamente dito e que os efeitos sejam conforme os previstos. E, finalmente, os esquemas de obrigação e deficiência energética são ferramentas adaptáveis em termos de alcance energético e estabelecimento de objetivos. A empresa que pode definir como fazê-lo e o governo estabelece quando deve ser reduzido. Isso também se dá flexibilidade. Os exemplos que nós temos aqui para os casos dos MEPs de motores nós temos na Austrália que implementou os MEPs para cumprir os padrões internacionais e promover a eficiência energética no setor industrial. O cumprimento das MEPs é obrigatório obviamente para todos os motores vendidos e também os importados no mercado australiano. O caso das redes de aprendizagem de eficiência energética como eu disse tem várias na América Latina. O Brasil também implementou duas redes de aprendizagem uma para prédios públicos e outra para indústria de autoconsumo energético. E finalmente para o esquema de obrigações existe o programa PAT da Índia onde cada empresa tem um objetivo a ser cumprido através de medidas de eficiência energética ou através da compra de certificados de economia energética. Esse programa foi construído sobre uma estrutura sólida e ampliou a sua base de clientes no momento em que incorporou novos setores inclusive os originais clientes. Bom, essa era a parte que nós queríamos apresentar sobre o Toolkit eu vou roubar 30 segundos apenas para comentar sobre esta capacitação que a Samira comentou no início no final do ano como a Samira mencionou esperamos ter novamente na modalidade presencial porque em 2017 fizemos uma training week de política e deficiência energética também no Brasil em 2022 fizemos de forma virtual esperamos ter dessa forma presencial neste ano em breve vocês vão receber informações sobre como se inscrever que curso que nós vamos dar para que vocês possam se inscrever e a semana de capacitação não tem nenhum custo entretanto os participantes terão que cobrir os seus gastos para ir até São Paulo seus voos e também a sua hospedagem bom muito obrigado se querem passamos a o que nos queda de tempo agora nos passamos ainda que nós temos de tempo para resolver algumas perguntas e respostas eu não sei se Federico você está por aí não nos queda muito tempo sim não temos muito tempo uma pergunta dirigida uma pergunta dirigida para você Ana a pergunta diz bom que foi mencionado sobre países que contam com redes de aprendizagem na América Latina se pode ampliar quais são se tiveram alguma coisa mais sobre a rede bom obrigado sim o Brasil tem essas redes como dissemos mas México também tem as redes de aprendizagem de fato creio que um dos países que tem maior experiência da implementação Equador Colômbia Chile Argentina obviamente também tem redes de aprendizagem no caso do México inclusive tem mais sobre como treinar o especialista que facilita a rede de aprendizagem é muito interessante se quiser podemos compartilhar mais informações sobre isso importante também dessas redes de aprendizagem que ao final de contas não apenas é apenas para o setor industrial os governos também podem utilizar para diferentes setores para o bombeamento de água para prédios públicos para hotéis hospitais há uma grande gama de uso das redes de aprendizagem eu tenho eu tenho aqui mais uma pergunta para ti que outros incentivos podem ser implementados para promover os veículos elétricos nós vamos encontrar isso também no pacote de políticas que nós recomendamos mas em geral estão os incentivos para mencionarmos os descontos em geral mas também existem descontos por exemplo em taxas de importação e alguns que foram aplicados em conjuntos este é o principal caso de estudo mas foram implementados várias políticas em conjunto com relação por exemplo a desconto de estacionamentos ou isenções de taxa de importação ou de pagamento de impostos e também em pedágios nas estradas e muitos outros descontos que não apenas contribuem para diminuir o custo de venda mas também diminuir o custo de utilização do veículo nós temos uma pergunta mais aqui sobre a indústria e países que nível de eficiência energética existem nos motores na América Latina e também do que sabemos no momento certamente há mais países que poderemos verificar mas sabemos que há o Brasil a Colômbia o México o Panamá que tem níveis de E3 premium Chile tem E2 alta eficiência e de fato esses países vêm trabalhando para construir como uma hoja de ruta regional para implementar o nível de eficiência energética em motores eletrodomésticos e aí falamos muito no caso de motores também podemos compartilhar as informações bom tem uma última pergunta aqui com uma matriz energética como a Argentina com 38% de ganhos elétricos e minhas térmicas consideram que a eletrificação é a solução em geral para a América Latina a região tem uma das matrizes de energia elétrica mais limpa do mundo e seja inclusive com a matriz de geração elétrica da Argentina que é fóssil e com gás em geral a eletrificação fornece grandes economias e um grande aumento de eficiência e continua sendo conveniente em comparação com os veículos de combustão interna Samira você tem algum comentário? Bom acabou já o tempo podemos ver todas essas outras perguntas que nós recebemos muito obrigado por elas e também pelos comentários no chat eu não comentei mas sim a apresentação de tanto o vídeo da sessão como a apresentação estarão disponíveis online vamos enviar um e-mail amanhã ou até hoje mesmo após esta sessão mas agradecemos a todos e todas muito obrigado Samira por nos acompanhar Federico muito obrigado a todos e todas e agradecer especialmente a Etienne e a Elisamara que nos ajudaram a organizar este webinário a gente a gente não os vê e também ao intérprete muito obrigado e desejo a vocês um bom restante de dia obrigado a todos e até mais e aí oi